Oi guris, oi gurias, tudo bem com vocês, meu nome é Senai e hoje eu vou fazer um tutorial bem curtinho para vocês, apenas 9 minutos e 48 minutos, a paletinha da Tiana, é uma paleta de uma coleção muito bonita da Vult, tem 6 cores e as cores puxam um pouquinho para o laranja, eu vou usando essa paletinha, algumas sombras dela, um tomzinho mais puxado para o laranja para fazer essa maquiagem que eu mostrei em miniatura para vocês, eu vou aplicando no côncavo, dando uma esfumadinha, bem bacana, bem leve, nada muito marcado inicialmente, para fazer essa maquiagem bem bacana para vocês, tá? Se você não for inscrito no canal, inscrito por favor, ative o sininho, todas as notificações, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, comente sempre, deixe seu like aí que vai ajudar bastante aí no crescimento. Venho com essa sombrinha marrom aí da paleta da Malévola, é uma paleta bem bacana também, tem cores pigmentadas e possuem uma pigmentação bem bacana para criar transições, sobreposições também de sombras, tá? Então é bem bonito. E aí a gente vai aplicando essa sombrinha marrom bem no cãozinho externo ali do olho, né? Nas duas pálpebras. E vou esfumando com cuidado aí, para não estragar muito a maquiagem, para criar a condição bonitinha que eu quero, marcadinha. Aí depois, gente, eu vou criar um delineado usando essa sombra roxinha aí da paleta da Malévola, daí da coleção que a Vult fez edição limitada. Ela é uma sombra assim que fica bem bonita aplicada com os dedos, eu tô tentando aplicar com o pincel aí para ver o que vai dar. E depois eu venho com os dedos também para deixar ela mais marcadinha e deixar o roxinho dessa sombra mais evidente. Ela tem uma cor escura de fundo assim bem bacana e a cor roxinha aí de sobreposição tem esse efeito acetinado bem bacana. Eu tô preparando aí os olhos para depois vir com o pigmento, mas eu quero criar um recorte, né? Tipo um delineado recortado com essa sombra, para aplicar o pigmento e depois deixar o olhar mais iluminado, mais puxadinho. Com o pincel essa sombra acaba esfarelando um pouquinho, tá, gente? Então tem que ir com cuidado e fazer depois a pele. Com o dedo ela já não esfuma, ela é uma sombra bem interessante nesse sentido. Agora eu venho com um lencinho, com uma limpada ali onde caiu, na região das olheiras, nas bochechas, no seu rosto, né? E vou retirando todo o excesso da sombra. O bom é que ela sai sem deixar aquelas marcações de pigmento, né? Quando o pigmento é puro ele deixa manchas na pele, então essa sombra não tem esse problema de manchar a pele. Ó, com os dedos ela já pigmenta bem melhor. Já deixa aquele efeito que eu estava procurando aí com o pincel e não atingir. E deixa aquele brilhinho bem bacana. A câmera aí do celular, ela não capta exatamente a beleza dessa sombra, mas ela é um roxo bem iluminado. Depois eu venho com sacolinha fixadora, aplico ali nas regiões que eu desejo aplicar o pigmento. E venho aí com a sombra da Aldricazate, né? Um pigmento que eu vou deixar o nome dele aqui na tela pra vocês. Ele se chama Sombra Eliminadora Golden Girl, da Aldricazate. A Aldricazate, ela não faz testes em animais, é um totalmente cruelty free, tá? Então, é uma marca que vale bem a pena se ter pra conhecer também. O preço é um preço bem, bem acessível mesmo. E a maioria dos maquiadores, assim, que gostam de usar pigmentos nas suas maquiagens, deixar maquiagens mais iluminadas, mais bonitas, refinadas, eles já conhecem a marca Aldricazate. Tem sombras e pigmentos muito semelhantes aí da MAC, sabe? Então, vale a pena conhecer. Tem umas especiais, tem pigmentos, glitter, sombras, pigmentos focados, dá pra usar tanto na maquiagem quanto nas unhas. Então, vale muito a pena. Eu venho aplicando esse pigmento aí, gente, puxando um pouquinho pro final do olho e cobrindo toda aquela região que eu não fiz o delineado. Desculpe aí o barulho de fundo, que meu vizinho hoje tá com tudo, né? Tá fazendo maior bagunça aí com a furadeira, com as máquinas dele. Então, gente, vai ficar um pouquinho bagunçado aqui, mas não se assuste, vai ter tudo certo. Vem com esse sombrinho marrom agora, e agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou reforçar ali o canto externo, deixando bem marcadinho. Vou puxar um pouquinho ali pra cima do delineado, que não tem problema. Vou dar uma aproximada. Então, gente, agora eu vou vir com esse delineador da Fenza, e esse delineador da Sephora é um delineador azul bem bacana. Então, o da Fenza eu apliquei aí na pálpebra, bem em Rental Series. E esse da Sephora eu vou aplicar aí na linha d'água. Ele é um produto super macio, se diz a prova d'água, mas as primeiras vezes que eu usei ele, ele meio que escorreu. Então, já percebi, tem que selar ele, tá? Mas depois que ele seca, um tempo depois, ele não escorre. Mas há a necessidade de selar, sim. É um lápis muito bom. E sem falar da cor, né? Que é uma cor maravilhosa, bem pigmentada. Agora eu venho com um pincel, né? Um pouquinho de marrom escuro e um pouquinho de marrom mais claro, cafezinho com leite. É a mesma paleta aquela que eu mostrei pra vocês da Vult, tá? Mas não importa. Se é um marrom e um marrom mais claro, fazer a posição, o bege. Ah, o bege sempre pra posição mais próxima à pele, sabe? E um marrom mais próxima à linha d'água. Então eu vou aplicando e espumando ele tem cuidado. Claro, pincel, eu ligeiramente pego o pincelzinho mais firme, assim, é... precisão pra que não... as células não acertem os olhos, não pode importar esse tipo de pincel. Não há regra por tipo de pincel, né? Mas aí a gente vai usando, porque a gente é melhor se adaptar. Bom, então esse é o resultado. Eu venho com essa máscara aqui da... que eu disse pelo início. É uma máscara aí que já está no finzinho. Então eu estou usando ela pra acabar mesmo. Depois eu vou retornar aí no clube das Peres. Trocar por um batom. A cada, acho que cinco embalagens, dá pra tirar o batom. Mas acho que sobra em junho, né? Então é... troca. E depois eu pego essa máscara da Wet n White. Wet n White. Desculpa, claro. Eu venho com essa máscara aí da Simone do canal Bom Dia Beleza. Conheço o canal dela. Gente, esse duo aqui é o duo do Iluminador e Blush, da Rafa Kalimann, com o Acme Sperenice. É novidade. Se vocês quiserem resenha dele, eu trago pra vocês o canal. Falo das minhas impressões, tudo. Eu comprei alguns boletinhos dela pra conhecer. Isso é o maior prazer pra trazer pra vocês. Aí eu pego esse celzinho. Ele não é muito grande, tá? E ele serve pra aplicar blush e iluminador. Então é bem prático mesmo. E o... E o efeito dele é maravilhoso, sabe? Eu gosto bastante. O blush é blush, fica bem iluminadinho, bem bonito. Esse é um delineador aí azul da Eudora, da edição iluminada. Ele é um delineador bem bom, bem pigmentado. Porém, quando ele seca, ele pode ser pra Kelly. No caso ali, eu percebi que o boi que secou, ficou uma camada meio grossa, né? Porque às vezes ele pode falhar. Esse aplicador dele é meio duro, então não é muito bom aplicar com ele. Porém, se esforça, né? A cor é bonita, então eu gosto da cor. Eu apliquei. Ele pigmenta bem, assim, no sentido de cor. Entrega de cor, né? Mas veja ali que dá uma falhada quando eu faço o pincel. E esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, mais uma vez. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo aí. E, como dizem, como eu saio aqui, você é meu nome de cura. Então, muito obrigada por assistir, comentar, compartilhar e estar se presente no meu canal. E até o próximo. Tchau.